A confirmação da gestação da menina de 11 anos foi feita pela gerente de direitos humanos da SEMCASP. Talita Damas informou que a menina foi violentada dentro do ambiente familiar. Em razão da vulnerabilidade que ela se encontrava, mesmo após a segunda gestação, o Conselho de Estelar continuou fazendo acompanhamento. E por conta disso, há mais ou menos um mês, não sei agora da data exata em que ela entrou no abrigo, ela foi acolhida institucionalmente. Não antes da sexta-feira, poucos dias antes de sexta, as educadoras suspeitaram de que ela estaria gestante. E ela foi levada ao Sanvis, na maternidade de Evangelina Rosa, para fazer os exames. E lá se confirmou a gestação dela. Qual o período de gestação? Cerca de mais ou menos três meses, ou seja, quando ela engravidou ela não estava no abrigo, né? Porque há mais ou menos um mês que ela tinha entrado no abrigo. O caso ganhou repercussão nacional, pois é a segunda vez que a criança é vítima de estupro. Assim como em 2021, a família pretende seguir com a gravidez da vítima. O principal suspeito do crime está sendo colocado como tio da criança. Nós, enquanto gerentes de direitos humanos, a Secretaria de Assistência Social, vamos agora requisitar que essa criança seja encaminhada a um outro abrigo que tenha todo o aparato para recebê-la na situação em que ela se encontra agora, que é mãe de um bebê e gestante. Acompanhando, orientando e prestando toda a assistência necessária, seja por meio do Conselho Tutelar, do CREAS e de logística e deslocamento que for necessário para acolher essa criança em outra instituição, levar o que for necessário para que a gente consiga reinserir essa criança na sociedade novamente, a gente vai fazer. O Conselho Tutelar já encaminhou a denúncia para a polícia. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente está à frente das investigações. Conversamos hoje cedo com a delegada titular da DPCA. Ela pediu para chamar hoje ainda o pessoal do Conselho Tutelar para obter essas informações e também a própria criança e seus familiares, para confirmar realmente esses fatos que foram noticiados. Sendo verdade, é um fato gravíssimo da forma como foi noticiado, que teria sido a segunda vez. Então como é que essa criança ainda está no seio dessa família que não está tendo os cuidados necessários, pelo menos em tese. Então é isso que vai ser apurado com o rigor devido e acredito que até mais tarde a gente já tem uma posição mais concreta.